Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Nópolis Mania. Vou passar aqui para mostrar para vocês algumas artes florais que já estão nascendo naquelas plantinhas lá que eu plantei que vieram da casa da Cidinha Oliveira, da primeira vez que vieram. Então se recupera muito rápido. Olha a qualidade do vegetal. Bem reluzente. Algumas não saíram raízes ainda, porque está com pouco tempo que eu plantei, mas bifurcaram quase todas as artes florais. Elas não vieram com a arte floral cortada, eu também não costumo cortar, porque eu gosto de deixar. Olha, mas aqui a arte floral nova. Está vendo? E várias artes bifurcando. E dá até para ver os botõezinhos saindo aqui. Várias bifurcações aqui. Então daqui a um mês mais ou menos, vai ter muita, muita floração nesse ambiente, nesse meu cultivo aqui, que está virando uma selva, né? Porque não basta você ter só as plantas, as orquídeas, você tem que fazer um ambiente onde elas fiquem climatizadas, onde fique, que tenha umidade relativa no ar. Então não adianta só regar. Você tem que manter, colocar uma fonte, deixar assim, colocar uma pedra brita aí, mas você não pode cimentar. Você tem que pôr plantas terrestres também para ficar guardando uma umidade aí para você, tá? Então aqui, ó, saindo mais bifurcações, mais artes florais. Tem artes florais por todo lado, né? Porque, tipo, eu não corto as artes florais das minhas plantas. Aqui tem umas que já saíram as florações, das bifurcações. Sai bem bonitas, tá? Não sai aquela bifurcação cheia de flores, com 10, 15, 20 flores, mas dá aí umas 6 flores, 7 flores. E aí eu tô deixando aqui para que eu possa identificar a coloração dessas plantas. Essa aqui, ó, eu acabei de replantar, tá vendo? Aquela vez que chegou da Cidinha Oliveira. E aí tá nascendo o ácido floral que já é primária, não são as florais secundárias, olha. Tá vendo? São ácido florais primárias emitindo aqui. E todas as outras que eu plantei, ó, tudo com ácido floral, tudo, já tudo mesmo saindo com ácido floral, tudo. Olha aqui. Defurcando, que já até dá para ver os botõezinhos. Aqui também. Então vai ter muita, muita floração para me mostrar para vocês aqui, tá? Aqui tem uma floração também que eu tinha pegado de um concídio, que eu também não sei qual que é, tá ali, ó. Tá vendo? Defurcaçãozinha, saindo. Defurcação não, né? Porque o oncídio não dá bifurcação. Aqui o tartezinho floral. E aí bifurcou tudo. Então aí, olha, trouxe esse tronquinho esses dias da da Cidinha Oliveira, que também ela tem tronquinho de sessão do campo. Olha o enraizamento aqui saindo. Então é muito lindo de ver, tá? Essa luminosidade que eu propostei aqui ao meu orquíde, tem um sombrite de 80% e um sombrite de 50% por cima. E aí, olha o jeito que fica. Tem sol o dia inteiro e vai me dando essa luminosidade. Aqui eu fiz um coletivo de orquídeas, olha, no mesmo tronco. Acho que tem seis falenopes aqui. Essa de cima já está bifurcando também. Já bifurcou, né? E já está saindo a haste floral. Esse denfal está vindo com três hastes. Está bem bonito. Espero que não aborte nenhum botão, porque é a primeira vez que eu estou vendo a floração dessa planta. Eu não sei que floração que é. Foi um denfal que eu ganhei. Aqui está o meu denfal, o ticinflora. Alguém tinha pedido para ver. E ele está prestes para começar a querer a florir. Por quê? Ele está quase no sol pleno, tá? Eu não cuido dele, porque quanto menos você cuida, mais ele floresce. Então ele está perto de florescer. Ele começa a dar esses nozinhos aqui, ó. Tá? Então você deixa ele debaixo de uma árvore. Você deixa ele se virar sozinho. Você pode adubar sim, mas para de ficar regando sempre porque ele gosta de um estresse hídrico também. Aqui tem uma planta que eu ganhei lá do João Vito, do J.F. Orquídea. Você pode ver aqui, que raizou bastante. Então eu fiz as raízes lá dentro. Então eu estou muito feliz. E ele tinha me mandado também um... É... Um sídio... É... Como é que é esse aqui? Lanciano. Olha as raizinhas ali, já vindo para o Sansão do Campo. Esse plantio aqui, gente, eu fiz essa semana, tá? Porque ela estava só no esfagno e não estava dando certo. E eu fiz essa semana aqui esse plantio no... Não sei se vocês viram aqui, passou um beija-flor. No Sansão do Campo já está emitindo essas raízes aqui. Então é isso, pessoal. São as aças florais que eu estou tendo aqui no momento. Esse é um videozinho rápido. Daqui a pouco eu vou lançar um outro vídeo aí sobre fungo nas orquídeas. Então, fique com Deus, deixe bastante like aqui. Tchau.